Mas está acontecendo o culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer teu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai sofrer e é decrente nesta terra Depois do culto Não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando Quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto tem milagre Providência tem resposta Ainda creia